A Casa do Povo, a Casa do Povo de Pataviri Durante a 41ª Sessão Ordinária, realizada no Plenário Dr. Mário Medeiros no dia 10 de maio de 2021, foram votados e apreciados projetos de leis importantes para a cidade. O vereador Marquinhos da Climep, do Partido Avante, fala sobre seu projeto que visa caracterizar pessoas com albinismo e vitíligo como prioritárias em marcação de exames e consultas. Hoje apresentamos em primeira discussão na Câmara Municipal de Parnamirim um projeto de alta importância que é a prioridade nas marcações do vitilismo e do albismo na área da dermatologia e da oftalmologia. Logo mais, se Deus quiser, estaremos aprovando definitivamente esse projeto para a ascensão do nosso prefeito da cidade, Rosano Taveira. Para beneficiar a nossa população, que tanto precisa. Outro projeto discutido e votado durante a sessão tem a autoria do vereador Gabriel César, do PSL. Votamos hoje mais um projeto de nossa autoria. O projeto que institui e reconhece a arte evangélica no município de Parnamirim. Projeto que tem o intuito de trabalhar nas comunidades, aquilo que nós aprendemos através da palavra, princípio e valores. O vereador Tiago Fernandes, do Partido Solidariedade, falou sobre seu projeto de lei que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo. Apresentamos, nas últimas sessões, o projeto de lei que irá criar a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo. Por acreditar que este setor é um dos que vão fomentar e fortalecer a economia do nosso município. Acompanhe as sessões transmitidas através do Facebook e fique por dentro das ações parlamentares. A Câmara Municipal de Parnamirim, cada vez mais perto de você.